Dizem-nos, a Júlia iniciou recentemente um negócio de produtos de cosmética feitos a partir de ingredientes naturais. Ela quer publicitar os produtos distribuindo sacos de amostras pelo seu bairro. Segundo a estimativa que fez, demorará dois minutos a preparar cada um desses sacos. Quantas horas? Interessante. Primeiro aqui falam-nos em minutos, mas querem a resposta em horas. Quantas horas demorará a preparar 1.200 sacos de amostras se pedir ajuda a 7 amigos? Bem, podemos começar por pensar quanto tempo será necessário para preparar estes 1.200 sacos de amostras, o que corresponderá ao tempo que a Júlia demorará a prepará-los sozinha. Ora, ela diz-nos que demora dois minutos a preparar cada saco. Temos então dois minutos, dois minutos por saco. Dois minutos por saco. E ela quer preparar 1.200 sacos de amostras. Portanto, vamos demorar dois minutos vezes 1.200 sacos. 1.200 sacos. Se são necessários dois minutos por cada saco, vamos fazer dois minutos vezes 1.200 sacos, o que corresponde a 2.400 minutos. 2.400 minutos. E este é o tempo necessário para a Júlia preparar os 1.200 sacos sozinha. Mas agora queremos saber qual é o tempo necessário para preparar estes mesmos 1.200 sacos com a ajuda de 7 amigos. E vamos assumir que também cada um desses amigos demora 2 minutos a preparar cada um dos sacos de amostras. E agora é preciso um pouco de cuidado, porque a primeira tentação poderá ser pegar no tempo que é necessário para preparar 1.200 sacos e dividi-lo por 7, pelos 7 amigos. Com 7 pessoas a trabalhar, vamos precisar de 7 vezes menos minutos para concluir a tarefa. Mas reparem que a Júlia chamou 7 amigos, mas a Júlia também vai continuar a trabalhar com eles. Portanto, na realidade, o que temos são 8 pessoas a preparar os 1.200 sacos de amostras. Temos a Júlia e os 7 amigos. E por isso, será 8 vezes mais rápido preparar estes 1.200 sacos. E assim, vamos pegar nos 2.400 minutos necessários para que uma pessoa prepare os 1.200 sacos de amostras. E vamos dividir esse valor por 8, pelas 8 pessoas que vão participar na preparação destes 1.200 sacos. E 2.400 a dividir por 8 é igual a 300. Se tivermos 8 pessoas a preparar os 1.200 sacos, em vez de 2.400 minutos, vão ser necessários 300 minutos. Vão ser necessários 300 minutos. Mas atenção, ainda não terminamos. Perguntam-nos quantas horas serão necessárias. Então, falta-nos ainda converter estes 300 minutos em horas. A quantas horas correspondem 300 minutos? Bem, uma hora corresponde a 60 minutos. Temos 60 minutos numa hora. Então, se pegarmos nos 300 minutos, 300 minutos, e os dividirmos pelos 60 minutos que existem numa hora, existem 60 minutos numa hora, ficamos a saber que hora 300 a dividir por 60 é igual a 5. Ficamos, então, a saber que 300 minutos corresponde a 5 horas. E, portanto, a Júlia e os seus 7 amigos, ou seja, 8 pessoas, vão demorar 5 horas a preparar os 1.200 sacos de amostras. com os 6 minutos. Obrigado.